Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui juntamente com o professor Saulo para apresentar a vocês a disciplina de Práticas Colaborativas de Estudos em Grupos 1 do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Porto Velho Zona Norte. Sejam todos bem-vindos e nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena clara, tenho os cabelos castanhos um pouco compridos, estou usando uma blusa azul e ao fundo do ambiente onde eu estou, que é o estúdio do Campus Porto Velho Zona Norte, ao fundo tenho uma parede branca e estou aqui nesse momento para dar as boas-vindas, agradecer você que nos acompanha e dizer que estou muito bem acompanhada aqui com o professor Saulo. Obrigado, professora. Fazer a minha audiodescrição ou audioapresentação, né? Eu sou um homem negro, eu tenho os cabelos pretos, curtos, não uso barba, mas uso óculos. Estou usando uma camisa azul, um azul escuro com listras cinzas e ao meu fundo tem uma parede branca com algumas imagens no cinza, claro. Queria compartilhar aqui com vocês, com a professora Rosa, a satisfação poder estar trabalhando com você nessa disciplina e, né, passar um pouco de conhecimento que a gente tem para os nossos queridos alunos e alunas do curso de Pedagogia, certo? Vamos iniciar com as nossas devidas apresentações em relação à vida acadêmica, professora. Sim, professor. Então, eu sou pedagoga, estou aqui no curso de Pedagogia como professora da área e estou também, tenho, além da Pedagogia, tenho algumas especializações na área de Educação, em Ensino Superior, em Gestão Escolar, tenho mestrado e doutorado em Geografia. E eu sou professor de Informática do Instituto Federal aqui de Rondônia, Campos Porto Velho Zona Norte, atuo principalmente nos cursos da área, mas tenho os dois pés, professora Rosa, aí na área de Educação, que sou mestre, recentemente consegui meu título de mestre na área de Educação Escolar. Sou especialista em TICS pela Universidade Federal do Acre e mestre pela nossa querida Universidade de Rondônia. E hoje a gente está aqui juntos para poder ministrar a disciplina de Práticas Colaborativas de Estudos em Grupos 1. E eu vou apresentar agora os objetivos dessa disciplina, tá bom, pessoal? Olha só, nosso objetivo geral é compartilhar práticas investigativas com desenvolvimento de projetos vinculados à proposta formativa do curso. Quais são os nossos objetivos específicos? Refletir interdisciplinarmente sobre os conteúdos estudados, tecendo correlações entre as disciplinas do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia com a problemática do desenvolvimento local e regional, olhando para o local onde estamos, sempre, isso é muito importante. Repensar a educação a fim de propor práticas ou produtos que levem em conta as problemáticas educacionais escolares e dos contextos estudados. E por fim, articular ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que apoia todas as ações do nosso Instituto Federal. Como que vamos fazer isso? Temos a nossa ementa que vai nos ajudar, nos nortear, a chegar nesses objetivos levantados. Então, passar para a professora Rosa poder apresentar essa parte. Exatamente. Importante também destacar que o professor Saulo, ele fez uma pesquisa de mestrado que levou em consideração a extensão, que trabalhou a temática extensão. Então, até mesmo a participação dele vem enriquecer com a experiência, com o estudo dele nessa área. Então, sobre a ementa, como vocês observaram nos objetivos, a gente tem aqui na ementa que essa disciplina que vocês vão ter do primeiro até o oitavo período, vocês vão ter práticas 1, 2, 3 até a oitava. Essa disciplina, ela é um espaço de interação, vocês vão observar isso durante todo o curso, em rede, para compartilhar práticas investigativas nos diferentes contextos, permitindo assim o encaminhamento para futuras ações. Que futuras ações serão essas? São as futuras ações que vocês vão desenvolver no decorrer do curso, tanto na parte do ensino, quanto da pesquisa e da extensão. E essas atividades, elas visam a elaboração, devem dar todo o suporte para que você elabore o seu trabalho de conclusão de curso, que é o seu TCC. Ou seja, você já está iniciando o curso com uma disciplina que vai te ajudar a pensar em temas e em problemas para o seu trabalho de conclusão de curso. Essa disciplina também, ela funciona como um eixo integrador do curso, articulando os conteúdos e as competências trabalhadas pelos diversos componentes curriculares. A cada semestre, essa disciplina, ela articula os conteúdos e os outros componentes daquele semestre. E também na nossa emenda, prevê a elaboração e desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, vinculados às realidades sociais, sempre ressalto isso, o professor Saulo já falou do nosso objetivo, que é o desenvolvimento local também, e a proposta formativa do curso. Afinal de contas, vocês todos serão professores e professores da infância. Então, essa é a nossa emenda e a gente espera que vocês aproveitem bem tudo o que foi planejado e tudo o que está sendo construído em parceria com os demais professores. E é importante salientar, né Rosa, que assim, trabalho de conclusão de curso TCC, né? Às vezes já gera um pouco de medo nos nossos alunos, mas assim, vamos desmistificar, né? É mais trabalhoso do que difícil, né? Então, você separando, já começando desde o início do curso, tendo uma ideia e um direcionamento do que vai ser feito, quando a gente chegar lá no final do nosso curso, a gente já vai estar com o trabalho praticamente todo elaborado. Então, é só reorganizar as ideias, fazer a escrita e a apresentação. Então, vai ser, né, professor, uma mão na roda em relação a essa questão do TCC. Não fiquem preocupados, nem com medo, em relação a isso. Passando, então, aqui para a apresentação da nossa disciplina, a organização dela está da seguinte maneira. A gente vai ter uma unidade 1, onde nós vamos trabalhar a interdisciplinaridade e extensão. Então, nós vamos trazer os conceitos e relações sobre essas duas palavrinhas, que são, assim, tanto que pequenas, mas têm significados gigantescos e é complexo também seus conceitos no nosso dia a dia, na nossa ação enquanto professores, profissionais da educação. A unidade 2, nós já vamos trabalhar as histórias de instituições escolares. Aí, vamos ver a parte de teorias e os métodos. E na última unidade, que é a unidade 3, nós vamos ter as metodologias de coleta de informações quantitativas e qualitativas. Perdão que eu inverti, né? Qualitativas e quantitativas, para poder mensurar isso dessas duas formas, né? Todas as informações que nós vamos coletar ao longo do nosso trabalho, a gente vai reorganizar isso e fazer uma análise, tanto em relação aos dados qualitativos, quanto aos dados quantitativos. Exatamente, professor. Então, como vocês observaram, a gente vai trabalhar com historiografia de escolas. Mas, para situá-los especificamente sobre a dinâmica deste curso, já que vocês estão no primeiro período, estão entrando novinhos aqui no curso, eu vou explicar um pouco sobre a organização didática, que ela serve não apenas para a nossa disciplina, mas também ela é realizada por outras. disciplinas. Então, o nosso curso, ele é organizado da seguinte forma, nós temos aulas gravadas, como essa que você está assistindo agora, nós teremos aulas ao vivo, que são aulas síncronas, por quê? São aulas que acontecem no momento exato que você está ali na frente do computador e o professor também. Então, são momentos síncronos. Teremos leituras obrigatórias, e essas vocês têm que fazer em cada disciplina, temos as leituras obrigatórias. Temos as leituras complementares. Essas são sugestões e recomendações que vocês leiam. Inclusive, muitas leituras complementares ajudam você a pensar exatamente naquilo que a gente está conversando, de avançar nos seus estudos para o seu TCC. Nós temos também os estudos autônomos, assíncronos, no ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. O que é isso? Estudo autônomo, estudo assíncrono, professor Saulo? São os momentos em que você vai, dentro da sua agenda de disponibilidade, tirar ali, reservar um tempo para poder estudar o conteúdo que já foi postado pelo professor. Então, você tem vídeos, você tem material para leitura, às vezes até mesmo atividades de fixação, você pode fazer nesses momentos assíncronos. O interessante é que, como eu falei, com o auxílio da internet, isso fica disponível a qualquer tempo no nosso ambiente virtual, e você pode organizar a sua agenda, fazer ali dentro da sua disponibilidade. Ok? Nesse curso de pedagogia, você tem que se dedicar pelo menos 21 horas por semana. O que é isso? Pelo menos uma tarde, ou uma manhã, ou uma noite, ou uma madrugada. Então, a forma que você vai se organizar depende da sua agenda, mas se você não tiver uma dedicação de pelo menos 4 horas, 4 horas e pouco por dia, você vai ter muita dificuldade de acompanhar esse curso. Não é porque é a distância que é fácil, não é, professor? Não é fácil, pessoal. Tudo requer um esforço, mas como a professora disse, o bom da educação à distância é que a gente pode se organizar. Às vezes, nem sempre nós temos, às vezes, tempo, recurso. Falta também o recurso financeiro de vir todo dia para uma aula presencial, e isso acaba excluindo algumas pessoas. A EAD está aí para justamente dar essa possibilidade de quem não tem esses benefícios poder vir cursar uma licenciatura em pedagogia, assim como você que está aí nos vendo hoje. Então, muito feliz em tê-los, mas também não é fácil. Não é difícil, professora, também não vamos nos assustar. Não é difícil, mas não é fácil. Só requer um pouco de esforço, assim como tudo na nossa vida. Exatamente. Então, é importante ter ciência disso e que vocês serão professores. Então, a gente está falando de uma formação que é essencialmente, é muito importante. Bom, nós também temos atendimento aos grupos. Nós, professores, fazemos esses atendimentos. No nosso caso, da nossa disciplina, teremos trabalho de campo na escola, faremos um trabalho em uma escola especificamente. Teremos rodas de conversa para dialogar sobre aquilo que vocês vão fazer na escola e vocês vão trazer também as informações coletadas. Vamos elaborar um texto, ou seja, vocês vão ser orientados a elaborar um texto que esse texto será o capítulo de um livro que será lançado ao término, não apenas desse semestre, mas a gente vai tentar ter pelo menos já uma estrutura do livro no final do semestre, depois vai passar por revisão, diagramação e depois publicação. Então, você já está entrando no primeiro período, né, professor? Sim. E vai lançar um livro. Olha que coisa boa, né? Se me permitir, Rosa, isso é muito legal, né? Além de você adquirir os conhecimentos necessários, né, para a nossa formação de pedagogo, para poder ministrar aulas, poder trabalhar com educação, você também vai ter um produto, você vai ter ali um livro que você pode compartilhar com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu colega. Tem aquela máxima, né, professor, que a gente diz assim, olha, eu vivei, eu já plantei uma árvore, escrevi um livro, né? Então, está tranquilo. Bom, o livro, a gente já vai ter essa parte aí sanada aqui na nossa disciplina, se tudo correr dentro do programado, eu acredito que vai correr. Então, seguindo, professora, a gente tem as nossas avaliações, tá? São duas, nós temos uma atividade disciplinar, é a nossa primeira avaliação dessa disciplina, que vale 50 pontos, e aí nós vamos ter ela no formato de apresentação oral dos resultados, mas uma autoavaliação, ou seja, né, a gente quer que você reflita sobre a sua participação nessa disciplina, né, sobre o seu conhecimento, sobre a forma em que você está vendo, né, o nosso trabalho. Então, isso é importante, é um feedback para a gente e uma auto-reflexão sua da participação ao longo dessa disciplina. Juntamente com essa atividade disciplinar, nós vamos ter uma atividade interdisciplinar, né, que é justamente ali o texto, ou seja, o capítulo do nosso livro, que é o nosso produto, né, professora Rosa. Também vale 50 pontos, tá? O sistema de notação do IFRO vai de 0 a 100, então nós temos aí a divisão de duas atividades, 50 pontos na primeira e 50 pontos na segunda. Interessante é que você possa cumprir todas elas para que não fique aí numa situação difícil, né, professora? Tendo que fazer exames finais ou algo parecido. Importante também ressaltar, né, professor, que essa atividade interdisciplinar, ela vale nota para todas as disciplinas do semestre, não apenas para a nossa. Então, se você não participar da atividade interdisciplinar, você vai ficar retido em todas as disciplinas. Então, assim, é uma forma que o curso é organizado que favorece o trabalho interdisciplinar, mas precisa ter cuidado. Se você não se envolver na atividade, se você não participar, você não ficará retido apenas na nossa disciplina, mas em todas as disciplinas do semestre. Então, é importante saber disso, que a atividade disciplinar é uma nota só da nossa disciplina e a interdisciplinar é uma nota de todas as disciplinas, ou seja, a metade da nota, ela é compartilhada com as outras disciplinas. Então, fique atento, que é muito importante que você entenda isso. Perfeito, professor. Vamos passar agora para a questão da formação de grupos, né? A gente vai ter o nosso... Todos os grupos vão ter que trabalhar essa função, que a gente chamou de eixo, separou por eixos, né? Então, a gente tem o eixo de planejamento. Qual é a função social da escola? Essa é a primeira pergunta desse eixo. Então, aqui é o nosso objetivo maior, responder a essa questão. Vamos ter a apresentação do percurso investigativo, né? Ou seja, quais são os caminhos que vamos percorrer para poder chegar na resposta dessa pergunta e a apresentação também dos percursos investigativos... Para enfatizar, né, professor? Isso, né? Que está ali duplicado, pessoal. Mas é justamente para enfatizar. Tá bom, professor? Algum comentário sobre... Sim, é... Essa participação dos grupos é aquela nota da atividade interdisciplinar que a gente colocou. Então, a sua nota de grupo vai ser a partir desta atividade. A primeira orientação é para todos os grupos. Então, todos os grupos precisarão discutir e escrever sobre qual é a função social da escola. a partir das leituras que vocês vão fazer nesse semestre e a partir da vivência que vocês vão ter com essa escola, que é uma escola de formação de professores, uma escola tradicional aqui em Porto Velho, que vocês vão pesquisar. Então, todos os grupos vão precisar fazer essas duas etapas aqui dentro do eixo planejamento. Primeiro é discutir a função social da escola, escrever sobre isso e traçar o percurso formativo que vocês vão ter essa orientação para fazer, ok? Então, vou falar agora de cada grupo. Nós vamos falar agora de cada grupo. No eixo, como foi construída a escola? Lembra que a gente vai falar sobre uma escola específica. A gente vai contar a história de uma escola. Esse é o nosso trabalho. E para fazer esse trabalho, nós vamos ter grupo. Cada grupo vai ter um tema, vai desenvolver um tema. O grupo 1 vai trabalhar sobre a origem, criação, construção e instalação dessa escola. Vai fazer um levantamento de documentos, fotografias e outras informações sobre a história da escola. Essa escola que nós vamos pesquisar é uma escola que tem mais de 70 anos. Então, você já vai ter muito documento e muita fotografia no acervo da escola. Nós já visitamos a escola, não vamos citar o nome ainda porque nós estamos aguardando uma autorização formal da escola, mas ele já informalmente nos autorizou. Mas a partir do momento que a gente formalizar, vocês vão saber qual é a escola. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já saberão. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro grupo vai trabalhar sobre levantamento de documentos. É a conhecida pesquisa documental. No segundo grupo, o segundo grupo já vai falar sobre a parte física, sobre a construção do espaço da escola, o projeto de implantação, o estilo e a organização do espaço, que também tem consequências para a aprendizagem. Então, o que esse grupo vai fazer? Da mesma forma que o grupo anterior, vai fazer levantamento de documentos, fotografias sobre a história da escola, mais com relação à questão predial, do prédio, do espaço físico, da localização das salas de aula, do tamanho, enfim, da acessibilidade, de todas essas informações referentes à questão física da escola. A organização dos espaços físicos quer dizer muito, né, professora, dentro de uma escola. Você adentra a escola, às vezes você já tem a diretoria ali, né, como a sua primeira porta ou uma secretaria e as salas de aula lá no final. Por que que foi feita essa organização, né? Qual é o sentido disso? Isso a gente vai descobrir ao longo das nossas investigações na disciplina. Mas é muito bacana a proposta. Estou bastante animado, professor, compartilhando aqui com você da proposta dessa disciplina, porque a gente vai descobrir muita coisa interessante. São 70 anos de história, então tem muito material para ser pesquisado. Inclusive, tem escolas, professor, que a organização do espaço se dá por meio do acesso à internet. Isso é muito comum em escolas rurais, que não é o caso da escola que a gente vai pesquisar, que é o ponto, às vezes, que chega só num cantinho, então o laboratório fica perto dali, as salas de gestão também. Então isso quer dizer muito, né, essa parte da organização escolar. Não é só simplesmente uma decisão de gestão. Tem outros fatores envolvidos nisso aí também. Passando para o grupo 3, pessoal, qual vai ser aqui o nosso foco, né? Pesquisar o perfil de professores, os professores atuais. Vamos fazer uma elaboração de questionário, e aí a gente vai ter uma ajuda de como que faz isso, como que a gente vai levantar esses dados, para professores e técnicos que atuam na escola para poder levantar o seu perfil. Saber quem é, de onde veio, onde mora, né? Toda essa parte do perfil social, econômico, de trabalho também. Isso é interessante a gente fazer uma análise para a gente poder saber quem são as pessoas que estão atuando na escola, tanto professores como técnicos. A comunidade, parte da comunidade acadêmica. E o grupo 4, que já é um perfil de técnicos, levantar o perfil de técnicos, aí a gente vai fazer um grupo focal, que é um método de coleta de dados também, que a gente vai juntar as pessoas e trabalhar alguns assuntos para poder extrair informações desse grupo. É importante que vocês também saibam que esses procedimentos de coleta de dados, vocês vão estudar em parceria com os professores das outras disciplinas, por exemplo, o questionário, o grupo focal, vocês vão aprender essas informações em outras disciplinas que nós vamos trazer os professores para o nosso diálogo e vocês vão aplicar esses procedimentos na pesquisa que vai ser realizada. Então, vocês vão aprender a fazer questionário, vão aprender a extrair as informações do questionário, vão aprender a interpretar essas informações. Então, tudo isso vai envolver a disciplina, por exemplo, de metodologia da pesquisa, vai envolver a disciplina de matemática e estatística. Então, nós vamos estar o tempo todo e dialogando com os demais professores e eles com vocês. Seguindo, nós temos aqui o grupo 6 e 7. O grupo 6 e 7 é destinado à aquelas pessoas que não fazem parte mais do conjunto ali da escola, que passaram pela escola, que tem uma história. E eu, inclusive, me incluo entre elas, porque tem o grupo de ex-alunos, né? O grupo de ex-alunos, eu fui aluna dessa escola, me formei nessa escola como professora magistério, antigo magistério, né? E nesse grupo vocês vão fazer uma entrevista ou uma roda de conversa, roda de conversa com ex-alunos. Nós temos vários ex-alunos que são hoje muito influenciadores na educação e alunos também que já construíram uma história aqui, tanto no estado quanto fora do estado. Então, a gente vai ter essa oportunidade de fazer contatos com ex-alunos e conhecer a contribuição dessa escola na formação deles e como eles contribuem com a educação hoje. Também temos o grupo de ex-professores. Esse é um grupo muito aguardado, tem muita gente aguardando esse momento. A metodologia também vai ser essa de roda de conversa ou aula live e entrevistas com ex-professores que marcaram a história não apenas da escola mas de Rondônia. Nós temos vários professores inclusive temos uma professora aqui no campus que é a professora Cleonete que vai ser professora também de vocês que ela foi professora nessa escola dentro desses 70 anos que a escola tem. Mas ela é bem novinha ela me pediu para deixar isso bem claro. Professora, 70 anos é uma escola de gerações. Exatamente. A gente tem aí pai, filhos, avôs formados dentro do mesmo ambiente, né? Isso é legal e a história da escola ela vai ser a história da nossa vida também. Todo mundo passa por uma escola, certo? Você traz sempre momentos bons, momentos nem tão bons mas, como acabei de falar, a história da nossa vida está escrita aí também. Então, por isso que esse trabalho está sendo muito bem aguardado até pelos demais professores do nosso curso. professora Rosa está muito animada ela está aqui contando os dias para a gente poder iniciar com vocês esse trabalho lá na escola, em campo, fazer apresentação da gestão, procurar os alunos e vai ser muito legal pessoal, a expectativa está bem grande em relação a isso. Partindo aqui para o grupo 8, o que vai ser pesquisado nesse grupo? A gente vai ter os conteúdos escolares e indicadores educacionais, diferentes currículos, ou seja, 70 anos, tem vários currículos envolvidos aí. Desempenho em avaliações regionais e nacionais, ou seja, como que se deu os indicadores, a avaliação dessa escola ao longo do tempo? Como que isso vai ser feito? Mais uma vez, uma análise documental dos projetos pedagógicos dos cursos, dos PPCs, dos currículos também, análise de dados secundários disponíveis no site, tanto do Ministério da Educação, quanto da própria Secretaria Estadual de Educação e principalmente na própria escola. E no grupo 8, nós vamos fazer a linha do tempo, vocês vão aprender uma ferramenta que é chamada linha do tempo. É no 8? É no 9, desculpa. É no grupo 9. Então, no grupo 9, nós vamos aprender a utilizar uma ferramenta chamada linha do tempo e nessa linha do tempo, nós vamos produzir a história da escola em conexão com o contexto regional e nacional. E vamos utilizar imagens, vamos utilizar informações coletadas ali pela própria escola, desde a sua criação até a sua atualidade. Lembrando que é uma escola que tem mais de 70 anos e que ela já foi uma escola que formou professores. Ela trabalhou exatamente na formação de professores para este estado, especialmente para o município de Porto Velho. E ela deixou de ser essa formadora por força de lei, porque o magistério foi extinto. Então, vocês vão aprender contextualizar a história da escola até mesmo com a lei de diretrizes e bases da educação quando foi extinta essa formação de nível médio de professores ali na década de 90, 96, que foi quando a lei foi promulgada. Então, importante que vocês vão fazer essa conexão na linha do tempo entre a história da escola e a história da educação. Perfeito, pessoal. E o grupo 10, finalizando, vai ter a responsabilidade de levantar sobre a vida e cultura escolar. Quais são as normas, o evento, os jogos, fanfarra? Diga aí se você participou ou não de uma fanfarra, se você gosta. Os grêmios que possibilitam é o espaço de voz ativa do estudante dentro das instituições. É muito importante, né? As gremiações. Questão das premiações. Então, é o dia a dia, né? A vida, vida e cultura escolar. A gente vai ver o dia a dia, como que se deu e quais são, né? As programações previstas para essa escola ao longo desses 70 anos. Como que a gente vai fazer isso? Descrição de atividades marcantes na história da escola. Então, nós vamos fazer essas descrições para poder ter documentado essa vida e cultura da nossa querida escola. Está um suspense, né, professora? Verdade. Está um suspense nessa escola, mas talvez você já tenha estudado lá, talvez seu pai. Vamos descobrir. Vamos descobrir. É importante dizer que essa escola, ela tinha, por exemplo, uma feira de ciências muito famosa aqui na cidade e essa feira ela realmente ensinava os alunos do ensino médio a pesquisar. Então, vocês podem até me entrevistar porque eu fazia parte. A única coisa que eu não participei aqui foi de fanfarra porque meu pai não deixava, mas tinha muita vontade. Ela tinha uma fanfarra também. Então, assim, vai ser bom a gente contar essa história porque é a história também de outras escolas porque uma escola ela é um espaço de interação, de aprendizagem que não existe somente nela. Ela também espelha outras realidades que vocês vão aprender e vivenciar durante a nossa disciplina. Então, finalizamos, né, professor? A explicação sobre os grupos só dizendo a vocês que nós temos leituras básicas na nossa disciplina são aquelas obrigatórias na unidade 1 que é a unidade que trata sobre interdisciplinaridade e extensão conceitos e relações nós temos aqui a professora Ivani Fazenda dois textos delas um que está na minha biblioteca temos também um texto sobre extensão de Moacir Gadot então é fundamental que vocês leiam na nossa aula 1 a nossa próxima aula a gente vai gravar sobre este assunto também temos outras na unidade 2 alguns outros textos obrigatórios que vocês precisam ler são três textos obrigatórios todos sobre histórias e historiografia de instituições escolares aqui para que vocês entendam do que se trata isso de que métodos são utilizados e que para que vocês entendam a importância de conhecer a historiografia das escolas e por fim temos a unidade 3 essa unidade professor Saulo e eu vamos trabalhar muito em parceria com os demais professores a gente selecionou aqui dois textos que são inclusive utilizados em outras disciplinas desse semestre que tratam sobre técnicas de pesquisa especialmente pesquisa social e abordagens qualitativas na pesquisa em educação lembrando que esse material vai ficar todo disponível no ambiente virtual para que você possa ter o acesso e fazer a leitura interessante que quando é antes de acessar a aula você já tem aí feito a leitura preliminar desse material para que você possa ter uma melhor concepção e participação principalmente dos nossos momentos síncronos exatamente professor então finalizando queremos deixar aqui uma reflexão de Rubem Alves eu quero desaprender para aprender de novo raspar as tintas com que me pintaram desencaixotar emoções recuperar sentidos é isso que a gente faz com história historiografia de instituições escolares e é isso que a gente vai fazer também para aprender coisas novas a gente precisa também estar disposto a desaprender alguns preconceitos a desaprender algumas posturas a enfrentar nossos medos e é isso que nós estamos fazendo aqui juntos construindo uma outra metodologia de pesquisa historiográfica sobre escola e também que envolve muitos sentimentos muitas emoções tanto de quem estudou lá quanto de quem tem uma vida de educação especialmente aqueles que querem ser professores como vocês perfeito sejam bem-vindos vamos que vamos nessa disciplina que tem um caminho longo mas vai ser bem prazeroso tá bom pessoal obrigado obrigada e até mais educação a distância mudando realidades e até mais